Em aplausos para o Rodrigo Montenegro! Hoje é dia de festa, menina Hoje não tem pra ninguém Um bailão pra dançar gostoso Juntinhos no vai e vem Nessa festa bem animada Você pode chegar também Vem pra tomar uma gelada E dança comigo, meu bem Vem morena, vem bem juntinho Vem a loirinha também Vem pra dançar coladinho Vale um brotinho também A mulata que dança e rebola E a ruivinha, meu bem Esse mexe, mexe gostoso Comigo no vai e vem Vem morena, vem bem juntinho Vem a loirinha também Vem pra dançar coladinho Vale um brotinho também A mulata que dança e rebola E a ruivinha, meu bem Esse mexe, mexe gostoso Comigo no vai e vem Hoje é dia de festa, menina Hoje é dia de festa, menina Hoje não tem pra ninguém Um bailão pra dançar gostoso Juntinhos no vai e vem Nessa festa bem animada Você pode chegar também Vem pra tomar uma gelada E dança comigo, meu bem Vem morena, vem bem juntinho Vem a loirinha também Vem pra dançar coladinho Vale um brotinho também A mulata que dança e rebola E a ruivinha, meu bem Esse mexe, mexe gostoso Comigo no vai e vem Vem morena, vem bem juntinho Vem a loirinha também Vem pra dançar coladinho Vale um brotinho também A mulata que dança e rebola E a ruivinha, meu bem Esse mexe, mexe gostoso Comigo no vai e vem Comigo no vai e vem Comigo no vai e vem E aí